A menopausa é uma das fases mais temidas pelas mulheres. Sintomas como fadiga, suor e alterações no metabolismo são fatores comuns que mexem com o dia a dia de qualquer mulher. Mas você sabia que tem como reverter essa situação através de exercícios físicos? Pelo menos amenizar bastante os sintomas? A repórter Josemara Mai está com dois especialistas no assunto e traz mais informações pra gente. Isso mesmo, a lista de desconforto que a menopausa traz é grande, viu? Por isso eu converso hoje com a ginecologista Larissa Sandon que vai ajudar você aí de casa a lidar melhor com essa situação. Larissa, eu gostaria que você explicasse o que é menopausa e o porquê que as mulheres sofrem aí com esse desconforto. A menopausa é o nome dado pra última menstruação da mulher. Isso marca a transição entre o período fértil e o período não reprodutivo da mulher. Esses desconfortos são mais intensos, principalmente quando o nível hormonal começa a cair. Então a função do ovário começa a ficar prejudicada e por isso a mulher começa a ter mais sintoma. E o que fazer pra minimizar esses desconfortos? A gente sempre bate na tecla de estilo de vida. Faz muita diferença. Então ter uma alimentação equilibrada, um peso sem ter sobrepeso, sem ter obesidade, evitar tabagismo e tudo mais. São medidas de estilo de vida que fazem muita diferença. Larissa, a gente sabe que o exercício físico ajuda muito o nosso dia a dia, desde aí pra combater o estresse, manter o peso ideal, né? E cuidar aí da nossa saúde. Mas em relação à menopausa, quais são os benefícios do exercício físico? O exercício físico, início, inclui uma atividade física moderada, pelo menos 150 minutos por semana. Isso é muito importante pra gente garantir uma manutenção do peso adequado. A gente consegue ter uma melhora importante dos sintomas vasomotores da mulher. Então aqueles sintomas de calorão, sudorese noturna. A gente consegue melhorar o perfil de sono. Então diminuir a chance de ter insônia. Melhora a questão de humor depressivo. Então são vários hormônios envolvidos e que trazem um bem-estar muito grande pra mulher. Obrigada, Larissa. E já que estamos falando sobre exercício físico, eu converso agora com a Andréa Silva, que é personal trainer. E Andréa, gostaria que você mostrasse aí pra gente, pro público de casa, quais os exercícios que as mulheres devem adotar em casa pra estar melhorando esses desconfortos da menopausa. Beleza, vou mostrar três exercícios que vai ajudar a acelerar o metabolismo da mulher e também fazer com que ela tenha um gasto calórico diário maior. São três exercícios simples que a pessoa consegue fazer em casa. Vamos lá? Bora lá, vamos lá. Eu vou tentar um, pode ser? Pode, pode sim. O primeiro é o agachamento pra trabalhar a força das pernas, né? Então vai ficar com as pernas afastadas, vai só agachar até o quadril alinhar com o seu joelho e vai subir. Pode fazer dez repetições, agacho e subo. Terminando o agachamento, pode fazer o tradicional polichinelo daquela época da escola, né? Só 30 vezes faz o polichinelo. Terminando o polichinelo pra aproveitar esse aumento da frequência cardíaca, pode fazer uma corridinha estacionária no lugar, que é só elevar os joelhos durante 30 segundos também e aí descansa. Se a pessoa fizer durante quatro, cinco minutos essa atividade, ela já vai conseguir mexer com o metabolismo dela e aí ela vai ter esse alívio dos desconfortos que a menopausa traz. E são exercícios fáceis, né? Até gostei dessa parte do agachamento porque eu sou com salto. Então fica um pouquinho difícil de pular agora, né? Dá uma corridinha, mas o agachamento eu posso tentar. Você me ajuda? Ajuda. Então vamos lá. Vamos lá? Então vai deixar os dois pés afastados. Tem que segurar? Pode ser, vamos lá. Vamos ver se eu consigo. Então vai deixar os dois pés afastados, vai sentar e vai elevar o seu tronco à frente e o bumbum pra trás. Sobe e desce. Bem simples. Tem como segurar a mão? Você pode estender o braço à frente pra te dar equilíbrio. Pra quem não conseguir fazer o agachamento, pode formar cadeira também. Então senta na cadeira e sobe com a coluna reta. Muito obrigada, André. Fácil, né gente? Vocês viram aqui que foi um pouquinho, ó. Já estou um pouquinho vermelho, já comecei a suar porque o sedentarismo tá falando mais alto. Mas é necessário estar cuidando da saúde. Exercício físico ajuda em todos que é tipo de problemas, né? E você já sabe. São três exercícios fáceis diários, né André? Exato. Pode fazer diariamente. Como é uma atividade simples, o risco de lesão é praticamente zero. E a pessoa pode, à medida que ela for se condicionando, aumentando o estímulo e aumentando a quantidade de séries também. Olha só, agora você já sabe. Segue as dicas, fique atenta pra conseguir lidar com as encrencas aí da menopausa. Eu volto com você, Darcy. Tá certo. Obrigada, Jô. Tchau. Tchau.